Sérgio é de São Paulo e veio com a família passar férias em Goiás, na cidade de Caldas Novas. Ele teve uma boa impressão do aeroporto da capital. É bem confortável aqui, bem espaçoso e tudo. É a mesma opinião deste empresário, que há 12 anos não pisava em Goiânia. Pelo que eu estou vendo agora, teve bastante melhora, foi bem evoluído. Para mim, está super confortável, tudo ok. O aeroporto, para mim, não tem novidades não. O novo aeroporto de Goiânia foi inaugurado em 2016, depois de mais de 10 anos de atrasos e indícios de superfaturamento. O novo prédio substituiu o antigo terminal, que há muito tempo não atendia mais à demanda do Estado. Três anos depois, o aeroporto Santa Genoveva está prestes a ser concedido para a iniciativa privada. O governo federal já publicou o edital de chamamento para estudos técnicos, a primeira fase para concessão do terminal. A data do leilão ainda não foi marcada, mas deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. Goiânia vai liderar o chamado Bloco Central, que conta ainda com outros cinco aeroportos. De Palmas, no Tocantins, de Teresina, no Piauí, de São Luís e de Imperatriz, no Maranhão, e de Petrolina, no Pernambuco. Esta advogada, especialista em direito aeronáutico, explica que o modelo de blocos foi escolhido pelo governo federal para chamar a atenção de investidores de aeroportos considerados pequenos. Na semana passada, 12 terminais foram leiloados, seguindo esse modelo. Foram arrecadados quase 2 bilhões e 400 milhões de reais, mais de mil por cento acima do valor inicial. Por isso que é trabalhado em blocos, porque um aeroporto compensa o outro. No caso de Goiânia, lidera o bloco e é bem vantajoso porque nós temos um fluxo de passageiros grandes. E temos um polo agroindustrial em Goiânia e isso chama bastante atenção. Temos a possibilidade de uma infraestrutura que pode ser utilizada ainda, que ela é pouco utilizada. A advogada explica que a empresa que arrematar o aeroporto de Goiânia vai ter desafios pela frente. O principal deles é atrair as empresas aéreas para a criação de novas rotas. Hoje, o terminal opera com cerca de 60% de ociosidade e tem voos diretos apenas para 15 destinos domésticos, nenhum internacional. As cidades atendidas são Brasília, Palmas, Araguaína, Cuiabá, Barra do Garça, Recife, Salvador, Porto Seguro, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e São Paulo. Em 2018, 3 milhões e 200 mil passageiros passaram pelo terminal, aumento de 4% em relação ao ano anterior. A capacidade do terminal é de 6 milhões e 500 mil pessoas. A advogada explica ainda que outro desafio do futuro concessionário vai ser conciliar aviação civil e executiva. Nós recebemos também jatos particulares, tem o trabalho dos taques aéreos, tem a manutenção de aeronaves, então nós recebemos aeronaves do país inteiro que vem fazer essa manutenção. Goiânia é um segundo polo maior no Brasil em manutenção de aeronaves.